Olho nos olhos de quem já perdeu a esperança de viver Que diz, já nada mais faz sentido, então lutar pra quê? Se no final eu sei que nada vai acontecer Não há motivação, nenhuma canção pra se rever Trago essa mensagem de esperança, o Manu levanta, a vida não para Lamentar não te vai ajudar nada, segue em frente e prossiga a caminhar Acredita, nada virá do nada, acorda cedinho com pé na estrada O melhor pra ti tá no caminho, então faz o caminho caminhando Levanta, levanta, tira essa bunda daí, pé na estrada Anda, o melhor tá por vir Levanta, levanta, tira essa bunda daí Então anda, anda, o melhor tá por vir Não espera a filha de ninguém, se motiva e faz acontecer Faz tudo pro teu gueto vencer, vão te chamar de bruxo, vais ver Quando você brilhar, pisar onde ele não pisa Deixa o teu legado humano, entra na pista Trago essa mensagem de esperança, o Manu levanta, a vida não para Lamentar não te vai ajudar nada, segue em frente e prossiga a caminhar Acredita, nada virá do nada, acorda cedinho com pé na estrada O melhor pra ti tá no caminho, então faz o caminho Canta comigo assim em casa Levanta, levanta, tira essa bunda daí, pé na estrada Anda, o melhor tá por vir Levanta, levanta, tira essa bunda daí, pé na estrada Anda, o melhor tá por vir Não espera a filha de ninguém, se motiva e faz acontecer Faz tudo pro teu gueto vencer, vão te chamar de bruxo, vais ver Quando você brilhar, pisar onde ele não pisa Deixa o teu legado humano, entra na pista Trago essa mensagem de esperança, o Manu levanta, a vida não para Lamentar não te vai ajudar nada, segue em frente e prossiga a caminhar Acredita, nada virá do nada, acorda cedinho com pé na estrada O melhor pra ti tá no caminho, então faz o caminho caminhando Levanta, levanta, tira essa bunda daí, pé na estrada Nada, humilhota por vir Levanta, levanta, tira essa bunda daí, pé na estrada Nada, humilhota por vir Obrigado Obrigado